Com relação à cognição, a gente tem creatina fosfato no cérebro, a maior parte da creatina fosfato está na musculatura esquelética, mais ou menos 5% está no sistema nervoso central. O cérebro utiliza a creatina para a geração de energia, então, depleção de creatina a nível cerebral é correlacionada em alguns estudos com resposta cognitiva pior, mais lenta, tá? Então, em teoria, se eu pego um suplemento, se eu suplemento com creatina e eu consigo aumentar o estoque de creatina a nível cerebral, eu posso melhorar essa resposta cognitiva também. Algumas limitações aqui. Primeiro, aumentar creatina no músculo é muito mais fácil do que aumentar creatina no cérebro. Tanto é que os estudos que mostram um possível efeito, nesse aqui, por exemplo, eles viram aumento de creatina fosfato no cérebro, tá? Os estudos que geralmente mostram aumento de creatina fosfato no cérebro, tirando algumas exceções, eles mostram esse efeito com doses mais elevadas, de 10, 20, 30 gramas de creatina. Se para a questão muscular pode ser usada tranquilamente uma dose de 3 gramas, em teoria, para aumentar a nível cerebral de forma mais significativa, a dose teria que ser mais alta. A gente tem mais limitador com relação ao transporte de creatina para o cérebro. Então, o primeiro ponto aqui é já entender que aumentar creatina no sistema nervoso central é muito mais difícil do que aumentar a nível muscular, mas tem estudo que mostra aumento. Então, sim, suplementando creatina, principalmente em dose alta, eu consigo aumentar o estoque de creatina fosfato no meu cérebro. Será que isso pode ter um efeito benéfico para pacientes com doença neurodegenerativa ou para a cognição como um todo? Nesse estudinho aqui de revisão, pessoal, eles botaram que a creatina falhou como estratégia neuroprotetora em doenças neurodegenerativas. Por isso, porque eles até botam no título. Creatina para a neuroproteção em doenças neurodegenerativas. Fim de uma história. Porque em pacientes com doenças neurodegenerativas, eles não viram melhora na suplementação com creatina. Embora a creatina tenha sido decepcionante no campo da neurodegeneração, talvez haja vantagem no uso profilático para neuroproteção em populações ou pacientes em risco. O que eles estão querendo falar aqui? A pessoa que já tinha alteração neurodegenerativa pela doença não teve melhor nos estudos analisados nessa revisão narrativa. Em um estudo aqui, em pacientes que tinham risco de desenvolvimento de doença neurodegenerativa, que é o estudo que eu vou mostrar para vocês agora, o Precrest, eles viram que a suplementação de creatina teve um possível efeito benéfico para talvez adiar o surgimento da sintomatologia. Por isso que eles botam, talvez, haja vantagem no uso profilático. E é a partir, inclusive, dessa refeição, desse estudo, que algumas pessoas começaram a falar que creatina poderia ser válida para pacientes com risco de doença neurodegenerativa. Esse estudo aqui é o citado, um estudo publicado em 2014, é o estudo chamado de Precrest, lá na Neurology. Seis meses de suplementação ou com creatina ou com placebo, e depois ficaram mais dois meses com suplementação aberta de creatina para análise. Duas doses de 15 gramas, 30 gramas por dia, em teoria, para essas questões relacionadas ao sistema nervoso central, a dose tem que ser mais alta. A análise aqui, pessoal, era para pacientes com risco de desenvolver doença de Huntington. Doença de Huntington é uma doença neurodegenerativa, e eles classificaram a pessoa aqui como risco para desenvolver doença de Huntington, através de duas análises. Ou o paciente que tinha na família alguém com essa doença, então a questão genética pela família, pela árvore familiar já poderia impactar. Ou então fazendo esse teste aqui, tem um teste genético que faz análise de um alelo e pode determinar, a depender do resultado, se a pessoa tem um maior ou menor risco de desenvolver doença de Huntington. Então eles pegaram pessoas que tinham risco de desenvolver doença de Huntington, mas sem sintomas, e eles viram isso ou pela questão de parentesco ou pelo teste genético. E ao final do estudo eles viram isso aqui, pessoal. A neuroimagem demonstrou desaceleração da atrofia cortical e estreatal relacionada ao tratamento aos 6 e 18 meses em quem fazia a suplementação. Essa questão de atrofia cortical e estreatal é muito comum em doença de Huntington, mostra uma progressão da doença. Então aqui quem fez a suplementação teve uma, não é que melhorou, mas teve uma piora menor quando comparado ao grupo que não fez a suplementação. Não alterou os testes cognitivos, então melhorou o exame de imagem, mas não alterou o teste cognitivo. Por conta desse possível efeito benéfico, foi publicado aqui em 2017 o estudo Crest-E, que foi um estudo posterior àquele, onde eles queriam ver justamente isso. Dose alta de creatina, até 40 gramas por dia, podendo variar por 12 a 48 meses, eram pessoas que tinham fazendo a suplementação por um período até mais prolongado, em pacientes com doença de Huntington, tanto estágio 1 como estágio 2. Em uma das primeiras análises aqui já feitas, eles interromperam o estudo por futilidade. O que significa interromperam o estudo por futilidade? Quando eles começaram a fazer as primeiras análises, eles viram que a suplementação com creatina não estava melhorando em nada. As pessoas que estavam usando creatina estava tendo pior em todos os parâmetros, isso com base estatística não justificava continuar a fazer a análise. Então, esse estudo aqui que foi meio que para botar em prova esse possível efeito, ele meio que jogou por terra essa ação benéfica da creatina para a doença de Huntington. Eles até botam, nossos dados não apoiam o uso do tratamento com creatina para retardar o declínio funcional em pacientes com doença de Huntington. Eles mencionam, Crest-E tem feito ali com base em dados em humanos anteriores, porque teve estudo anterior que viu que em teoria poderia beneficiar, por isso que ele fez essa análise, mas a maioria dos dados ainda eram com relação à questão mecanicista. Então, ele começou a fazer essas análises relacionadas à neurodegeneração por mecanismo, em vitro em ratos, teve esse efeito aqui, esse estudo aqui viu um possível efeito benéfico, mas quando ele foi fazer uma relevância maior, não deu diferença nenhuma. Uso, então, para a doença de Huntington não tem base, para Parkinson tem meta-análise que não mostra nenhuma melhora, também com relação à neuroproteção, para Alzheimer também. Para a cognição de maneira isolada, só para finalizar, esse estudo foi publicado no final do ano passado e viu na conclusão isso aqui, a suplementação de creatina melhorou a medida de desempenho em indivíduos saudáveis, especialmente em adultos mais velhos, 66 a 76 anos. Como foram feitas as melhoras de desempenho cognitivo? Aqueles testes que eu mostrei para vocês com a Chwaganda, então aqueles testes de número ao contrário, etc. Então, 10 estudos foram na revisão sistemática, 8 na meta-análise, a conclusão é que teve efeito benéfico para a questão de cognição. Aqui é o Forest Plot da análise relacionada à cognição, deu uma melhora, grau de heterogeneidade 66%, mas de novo, se a gente pega só para analisar o Forest Plot, a gente já vê que a maioria dos estudos aqui não teve melhora, tirando algumas leves exceções aqui. Eles botam aqui também lá na conclusão a questão da cautela, os achados precisam de cautela, qualidade moderada, as ferramentas para avaliar cognição muito variadas, e a própria questão relacionada à viés da publicação pela qualidade baixa dos estudos. Esse estudo, inclusive, teve uma resposta ao autor desse ano, até do Igor, que é professor aqui da POS de vocês, contei a aula com ele sobre metodologia científica, ele revisou os dados dessa meta-análise e viu que essa meta-análise no final só deu melhor no grupo, na questão cognitiva, porque teve duplicação de dados na contagem. Então, quando ele fez uma revisão daquela contagem, fazendo a correção, não teve mais melhora significativa no quadro global com relação à cognição. para os idosos ainda manteve. Então, mesmo com a correção do Igor, para os idosos ainda deu uma diferença estatística significativa, apesar das limitações que nós vimos. Mas no quadro global não teve melhora. Então, creatina, pessoal, para cognição, carece bastante de evidência científica. Tem plausibilidade relacionada a mecanismo, assim, mas os estudos em humanos ainda são muito limitados, falhos. A maioria não tem padronização com relação aos métodos. Então, utilizar creatina para melhora de cognição não tem fundamento. Para melhora de perfil glicêmico também não tem um bom fundamento. Para doença neurodegenerativa também não tem um bom fundamento. Para depressão também não tem um bom fundamento. Talvez no futuro, com mais dados, essas questões possam mudar, mas com base na literatura atual, comprovação de creatina é alta para melhora de desempenho esportivo, em esporte, intensidade alta, duração curta, utilizando muito metabolismo do fosfagênio. Para as questões clínicas, comprovação científica da creatina é baixa. Então, só cuidado com a creatina. De novo, o contexto, o paciente treina bem, etc., e tem alguma alteração clínica relacionada a isso que nós vimos, ok, usa a creatina para melhorar o desempenho no treino. Se melhorar algum quadro disso, beleza, se não melhorar não é objetivo. Agora, o paciente não treina, não faz nada, ele tem, sei lá, Alzheimer e eu vou passar a creatina para ele para melhorar o quadro, não tem base. Ele tem resistência à insulina, um DM2 no insulino independente, eu vou passar a creatina para melhorar o quadro, não tem base. Tá?